Aqui é uma capelinha que foi construída exatamente onde houve a aparição E é um lugar gigantesco Toda essa região aqui, desde onde eu estou até lá no fundo É onde as pessoas estavam, a multidão que presenciou o milagre do sol estava Então o fenômeno ocorreu no céu aqui Aqui atrás tem uma igreja, uma baita de uma igreja E um dado curioso é que toda a região aqui, o ponto mais baixo é exatamente onde teve a aparição Então por todos os lados a topografia natural do terreno é mais alta Acredito que é até por isso que é chamado Cova da Iria Então qualquer pesquisa que você fizer sobre o milagre do sol Relata que ele aconteceu em uma região chamada Cova da Iria Isso aqui era tudo pasto E o ponto mais baixo é o centro Todas as adjacências são mais altas Vou fazer outro filme ali, mais próximo Aqui de outro ângulo Mesmo sendo repetitivo, eu queria salientar um ponto que eu achei muito curioso A capelinha que eu mostrei onde foi a aparição está atrás dessa árvore aqui Essa aqui acredito que seja uma oliveira Deve ser centenária essa oliveira que ela é realmente muito grande Mas enfim, é muito curioso o fato de que toda a estrutura do local foi feita em forma circular E não sei se pelo vídeo dá para ter essa noção Mas é realmente muito grande, muito grande mesmo Eu diria que tem no mínimo aí uns 1500 metros de extensão aqui, de diâmetro E é feito todo em formato circular, muito legal Com o ponto mais baixo sendo exatamente ou muito próximo ao local onde aconteceu a aparição E dentro dessa região circular Em que as bordas são sempre mais altas Estava toda a multidão que presenciou o fenômeno Hoje o dia também está muito legal Um céu muito bonito Pois é Na minha visão, esse é o local mais sagrado do catolicismo Depois de Jerusalém Então excluindo-se Jerusalém, esse aqui é o local mais sagrado E esse aqui aconteceu o acontecimento religioso, católico, mais importante da era moderna Muito curioso, muito legal Vindo um ponto aqui um pouco mais alto Aqui no pé da escadaria da igreja Então daqui eu acho que dá para ter uma noção um pouco melhor Aparentemente a população que estava aqui, que presenciou o milagre do sol Estava toda nessa extensa área aqui O milagre ocorreu no céu aqui Embora deu para ser visto, se mal me engano, até 7 quilômetros Dessa região aqui houve relato de pessoas que não estavam aqui Mas conseguiram ver o milagre Mas aqui foi o epicentro da aparição Ali estavam as três crianças conversando com a Virgem Maria E toda a população estava atrás dela aqui Estimam 70 mil pessoas Mas eu já vi relatos falando de até 115 mil pessoas Mas o número aí pacífico entre os estudiosos Dizem que roda em perno de 70 mil pessoas E ocorreu aqui, exatamente aqui Construído primeiramente essa capelinha aqui no meio E depois essa estrutura maior foi feita em volta Então esse é o, digamos que, o ponto mais importante aí da aparição Lá atrás tem um museu Esse museu é construído em formato de estádio Então ele é circular Eu ainda não fui lá Mas até o final do dia eu quero ver se eu dou um pulo Eu estou agora dentro daquela igreja Que eu filmei nos vídeos anteriores Aquela igreja maior que estava aqui do ponto mais alto E aqui no púlpito da igreja Está enterrado os corpos de dois Dos três pastorinhas Que visualizaram a Nossa Senhora No dia do evento Ou nos dias dos eventos Que eles viram por meses Nossa Senhora e se encontraram com ela aqui Por, se não me engano, seis meses Até o dia final Que foi o dia do milagre do sol E o corpo de dois dos pastorinhas Está enterrado aqui Nesse local sagrado O sol da irmã Lúcia Que foi enterrado num convento Na cidade de Coimbra Dois dos pastorinhas morreram ainda crianças São os que estão com o corpo aqui Já a irmã Lúcia Ela morreu já idosa E ela foi enterrada na cidade de Coimbra O sol da irmã Lúcia E ela foi enterrada na cidade de Coimbra Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, é nessa igreja que a gente estava no interior dela agora. Aqui tem o corpo de dois dos pastorinhos enterrados. E aqui mais uma observação da parte externa. Acho que no primeiro vídeo eu disse que lá era um museu. Embora tenha uma placa de museu lá, essa estrutura, na verdade, não é um museu. Eu acabei de olhar no mapa. Ela é a Basílica da Santíssima Trindade. Ela deve ter algum recinto menor aqui que seja um museu, mas no geral isso aqui é uma basílica. E vai começar agora uma missa. A gente vai assistir a missa lá agora. A missa agora na parte da manhã é lá em português. E no período da tarde é uma missa em italiano. Então, a gente deve ir assistir as duas missas hoje. O hotel que a gente está fica bem próximo aqui. Então, a gente vai aproveitar ao máximo esses dias que a gente vai ficar aqui. O local sempre mais... Que está mais cheio, que é mais assediado é o local. O local onde Nossa Senhora se apresentou para os pastorinhos, que é aqui embaixo.